Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, muito prazer se você não me conhece, eu sou o Rei Lopes e você está no canal do Descontão, muito obrigado pela sua audiência, é muito importante pra mim trazer conteúdo pra vocês de qualidade, espero que vocês gostem e se você tá chegando agora no meu canal, tá chegando agora no Descontão, eu queria pedir por favor que você deixe um like nesse vídeo e que você se inscreva nesse canal, porque tô quase chegando a 10 mil inscritos, tô muito feliz, muito feliz com o resultado do Descontão e que vocês estão gostando, então se você tá chegando agora, já deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal e ative as notificações pra você receber mais vídeos, beleza? Então hoje vamos falar de uma TV de 50 polegadas que tem dado muita conversa, o pessoal tem gostado muito, também tem odiado muito, eu vou falar um pouquinho pra vocês as minhas primeiras impressões dessa TV 50 polegadas da TCL, mas logo depois que subir a vinheta. Então pessoal, pois é, vocês que seguem o canal, que já são inscritos e tem o sininho ativado aí, certamente vocês já receberam o meu vídeo da TV de 43 polegadas da TCL, que eu vou deixar aqui no card pra vocês verem depois, tá bom? E aí, eu gostei tanto da minha TV de 43, que eu resolvi comprar uma de 50 e colocar aqui na minha sala. A de 43 tava, né, tá no quarto, comprei uma de 50 polegadas pra colocar aqui na sala, porque eu gostei demais. Eu achei muito boa a TV, achei de uma fluidez muito boa, recurso muito bom, tanto de som quanto de imagem, então eu queria só compartilhar com vocês minha experiência e geralmente coisas que o pessoal não fala, né, fugir um pouco da parte mais técnica, né, que tem vários vídeos aí do pessoal que fala, mas é muito de parte técnica. Eu quero falar um pouco da parte prática dela, tá bom? Então, uma coisa que eu vi que eu gostei muito são as formas dela, né, você pode ver que aqui embaixo dela, olha que bacana, ele tem esse tubo aqui, é um tubo, né, parece um tubo. Ela tem esse acabamento circular aqui em prata e me dá a impressão que a tela tá saindo aqui desse tubo, então eu achei muito bonito, tem gente que não gostou, mas o que seria do vermelho se não fosse o azul, certo? Eu gostei, achei muito bonito, achei diferente, foge um pouco do padrão, né, dos cantos retangulares de todas as TVs. Então eu achei bacana essa inovação da PCL, né, a PCL, e eu gostei bastante. Gente, tem aqui na pontinha dela, tem uns detalhes cromadinhos, achei bem bonito e achei muito bacana. As bordas dela, gente, ela tem bordas finas, eu achei bordas finas e bem sutis, e a espessura dela aqui é bem fininha, ó, ela tem menos de um dedo, tem menos de um dedo de espessura, então ela é bem fininha aqui. E o mais bacana que eu achei, ela é uma Android TV, foi por isso que eu comprei a de 50, porque eu achei muito bacana a outra, a minha de 43. Ela é Android TV, ou seja, a gente consegue instalar muita coisa nela. Lembrando que ela tem uma memória, que se você instalar muita coisa, essa memória vai sobrecarregar e vai acabar deixando a sua TV lenta. Então, lembrando, ela tem 12 GB de armazenamento interno, que eu acho bom até. Se você usa a TV como TV, eu acho que você vai ter muito espaço para você instalar os seus apps de vídeo, de música, muito bacana, tá bom? Então, 12 GB para você instalar o que você achar melhor, o que você utilizar nela, tá bom? Eu já instalei aqui na minha. Ela já vem com o YouTube já pré-instalado, aí eu já loguei a minha conta da Netflix, loguei a minha conta do Prime Video, e aí recentemente saiu a Disney, né? Também loguei a minha conta da Disney Play, Disney Plus. Então, assim, gente, eu acho que ela é muito fluida, ela é muito rápida, não acho ela lenta, de verdade, não acho lenta. Eu acho que ela tem um som muito bom, uma imagem muito boa. O pessoal comenta muito de se vaza a luz, né? Alguns comentam, viu? Ô, rei, essa TV vaza a luz? Eu não entendia muito bem o que era. E aí, prestando atenção, eu percebo que nas laterais dela fica um pouquinho mais claro. Então, eu imagino que seja isso, o vazamento de luz. Isso não é coisa que me incomoda, gente, de verdade. Porém, tem gente que é muito mais crítico, é muito mais sistemático do que eu. Eu não sou sistemático com isso daqui. A TV tem uma tela grande, que eu gosto, que me dá uma qualidade excelente de entretenimento aqui em casa, então eu gosto muito. Isso daqui não me incomoda de verdade. Agora, vamos começar as dicas que eu acho bacana, que ninguém fala. Uma coisa que eu percebi, quando eu comprei a minha outra, de 43, eu falei, caramba, ela não tem um botão de timer aqui. E realmente não tem. Vocês podem ver que ela não tem um botão de timer. Por quê? Eu gosto de ir dormir e programar ela para desligar daqui meia hora, daqui uma hora, certo? E não tem esse botão de timer. Então, foi uma das coisas que eu fiquei chateado com essa TV. Mas aí, pesquisando um pouquinho, fuçando aqui nela, tanto nessa quanto na outra, né? Toda linha da TCL tem a mesma programação. Então, vai ser tudo igual. Então, isso daí pode servir para todas as TVs. Se você tem TV menor, maior, vai servir. O que eu descobri aqui, gente? Eu conto como uma descoberta, porque eu não sabia. Se você vir aqui nas configurações dela, vou lá em configurações. Configurações. E aí, se você descer até preferências de dispositivo, ok. E aí, eu vou descer até protetor de tela. Desce até protetor de tela. Segue com o cursor até protetor de tela e dá um ok. Gente, então aqui vai ter temporizador. Tá aqui. Ele só não tem o botão no controle. Mas você pode programar a sua TV para você ir dormir e ela desligar sozinho. Então, isso aqui eu adorei. Eu uso muito. É uma função que eu uso bastante. Ela tem desde 10 minutos até 120 minutos. Achei muito útil. Acho útil a função. Só acho que deveria ter um botãozinho dedicado aqui para ser mais fácil, né? Mas tudo bem. É só ir lá, então, em configuração, protetor de tela e temporizador. Legal. Aí você ativa e beleza. Outra coisa que eu acho bacana você fazer, sempre que você for ligar ela, né? Tipo assim, você acordou, você vai ligar para assistir o seu noticiário, sua série, seu vídeo. Sempre que você for ligar, vem aqui nessa função, que é a função chamada proteção de TV. Vem até ela. E aí você vai fazer uma limpeza de memória. Essa limpeza de memória, ela vai agilizar o desempenho. A minha aqui está limpinha porque eu faço toda manhã. Então assim, você entra. É até uma tela bacana de se ver, não é uma coisa chata. Você vem até aqui, dá um OK. Ele vai fazer toda a limpeza de, tipo, de um histórico de navegação. Mas não é isso. Todo dispositivo Android, ele armazena dados na sua memória, né? Dados de navegação, enfim. Ele armazena dados. E esses dados, eles ocupam a memória. Então quando a memória está zerada, que está limpa, o equipamento funciona com mais fluidez, mais velocidade. Então, é uma dica que eu te dou, sempre que você for utilizar. Então você vem aqui na proteção de TV, e aí você aplica e faz a limpeza de memória para poder usar o dia todo. Fica bem fluido, fica bem rápido. E eu acho que vale a pena você fazer isso. Não custa nada, é rapidinho, né? Então, falando um pouquinho do controle remoto dela, é um controle remoto bem pequenininho. Eu acho bem bonito e confortável de mexer. Ele tem esses botões aqui, dedicados à Netflix, botão da Globoplay. Quem não gosta de Globo, sinto muito, mas me falaram num comentário até, né? Que não vai comprar essa TV, porque tem os botões dedicados da Globoplay, e ele não apoia a Globo. Gente, sei lá, né? Eu acho que é muito radical isso. Com certeza, né? A Globo está pagando para colocar a marca dele aqui, com certeza. Mas... Pessoal, se eu não for comprar aquilo que eu quero, porque tem a marca do negócio que eu não apoio... Complicado isso, não é? Então, gente, olha, eu vou... Eu falo o seguinte, sabe? Eu compro porque eu preciso de uma TV que me atenda, que eu goste, que me dê momentos de descontração quando eu não estou trabalhando. Então, assim, ok, tem o botão aqui. Se você não quer o botão, apaga ele, sei lá, passa uma setona aqui para você não ler que é a Globoplay e não usa o aplicativo deles, né? Porque eles vão arrecadar dinheiro quando você assina e você usa, tá bom? Então, não usa. É só você não usar o aplicativo da companhia que você não apoia, certo? Eu acho que é um pouquinho radical, mas há quem pense dessa forma. Eu também não concordo com um monte de coisa da Globo, porém, eles têm conteúdo muito bom. E aí, o que faz? Tá bom? Então, pulou isso daí. Gente, a fluidez dele é muito bacana. Ela é rápida. Eu não acho... Como eu falei, eu não acho ela lenta. Ela tem um HDR ativo aqui, que eu já vi melhores em outras marcas, né? Mas por ser uma TV de entrada, eu acho que tá ótimo, gente. Tá muito bom. E... A gente tem aqui os aplicativos padrão e também tem os outros que você vai baixar pela Store. Pode ver que a fluidez de transição, de comando, ela é rápida até. Existem mais rápidas. Existem mais rápidas. Mas, porém, eu vou pagar mais caro que isso. E eu não quero pagar muito mais caro, certo? Então, aqui, a gente tem aqui um pouquinho do app da Disney. Então, ó. A gente dá o comando, ele chega rapidinho. E funciona muito bacana. Outra função legal que eu gosto dela, que eu acho prático, é o comando de voz. O comando de voz, você vai ativar por esse... Aqui. Esse botão coloridinho aqui. Tá vendo? Com essas bolinhas. Vamos supor, eu quero abrir o YouTube. Eu vou apertar. Abrir YouTube. Canal do descontão. Abrindo YouTube. Ele abre o YouTube, ele busca o que você quer. Vamos supor, eu quero... Quero ver como que vai estar a temperatura em Brotas amanhã. Vou apertar. Como vai estar a temperatura em Brotas amanhã? E ele vai me dar o resultado. Amanhã, 28 graus, vai estar quentão. Quem está vindo para Brotas, vai ter muita coisa para fazer, porque está calor e o rio está bombando. Então, é isso, pessoal. Eu acho que as coisas que eu não achei informação com relação aos modelos da TCL, foi isso, né? Foi a questão do timer, que eu achei que não tinha. Não tem botão, mas tem a função. a função aqui para a gente acelerar o desempenho dela através da proteção de tela. E sabe outra coisa que não te disseram que você não acha em nenhum vídeo? Está vendo essa luzinha aqui? Essa luzinha de LED aqui, quando você desliga a TV, no quarto, gente, ela incomoda demais, parece uma lanterna, um farolete aceso. E aí, eu pesquisando, pesquisando, quis encontrar onde que eu desligava ela. Eu posso falar, é chatinho de encontrar, mas vou mostrar agora para vocês. Então, é muito fácil. Eu vou mostrar os dois modos, os três modos, na verdade, dessa luz aqui. Vamos lá. Vamos ligar? Ligou. Então, você vai clicar nesse botãozinho aqui, nessa configuração aqui de engrenagem, certo? Clica nela. Você vai percorrer até a função sistema, para confirmar. E aí, você vai descer até o final da lista em configurações avançadas. Parece fácil quando está fazendo, mas viu? É difícil de encontrar isso. Indicador LED é aqui. Então, aqui a gente vai determinar como que a gente quer que esse LED se comporte. Então, modo normal, sempre que a gente desligar a TV, ele vai ficar aceso. Modo intermitente. Quando a gente desligar a nossa TV, ele vai ficar tipo pulsando. Ele fica assim e volta. Assim e volta. Modo intermitente. E no modo que eu deixo... Opa, caramba! No modo que eu deixo... Eu deixo no modo desligado. O LED só vai acender quando a gente ligar a TV. Ele vai dar uma piscadinha e vai apagar. E só. E fica apagado com a TV ligada e também com a TV desligada. Tá bom? Informação importante que para mim foi muito útil. E espero que também seja para você. porque acho que você não vai gostar daquela TV na sua... Um LED na sua cara, né? Então, é isso. Tá bom? Ajudei? Deixa o like aí, então. E... Eu acho que é isso. Lembrando, né? De praxe, ela tem as conexões aqui na parte traseira dela. Ela tem conexão... Eu vou contar aqui pra vocês quanto que tem, tá bom? Ó... Ela tem... Duas conexões USB 2.0. Uma conexão de cabo de internet. Duas conexões HDMI. Uma conexão coaxial que é pro cabo de antena digital. Tem saída... Saída de áudio digital. O que também é bacana pra você ligar seus consoles de videogame e tudo. Muito legal. Então, resumindo, gente. Eu acho que com essa dica que eu dei pra você, você vai ter o melhor aproveitamento da sua TV. Tá bom? E se você ficou até agora nesse vídeo, se você gostou, se você achou interessante... Bom... Ah, como você pode ver, ela tá no painel. Porém, ela vem com dois pezinhos. Caso você tenha um... Um rack, uma bancada pra colocar. Tá bom? Então, é só parafusar os dois pezinhos aqui. Os dois pezinhos em L. Você em L aqui. Deveria estar com ele mais no topo. Ele tem dois pezinhos pra colocar em base. E... Ah, gente. É uma TV muito boa, assim. Tá bom? O pessoal fala muito mal, mas... Puta merda. Eu não gosto de falar mal das coisas até dar defeito. Já tenho lá a minha outra já tá há uns meses já. Tá me atendendo muito bem. Espero que essa aqui também dure muito tempo. Pelo menos aí uns cinco anos que ela dure. E aí a gente compra outra depois que der defeito, né? Porque as coisas são meio que descartáveis. Então, eu queria só perguntar pra você aí. Você gostou do vídeo? Você achou que eu te ajudei? Faltou alguma informação que eu não falei? Se faltou, por favor, coloca aí no comentário. Vamos trocar ideia. Vamos trocar conhecimento. Eu acho muito bacana isso. Bom, eu sou de Brota, São Paulo, capital das cachoeiras. E você, da onde você está me vendo? Fala aí também. Coloca aí nos comentários. E se você quiser comprar essa TV, eu vou deixar o link seguro na descrição desse vídeo pra você clicar e comprar. Essa minha aqui eu comprei no Extra. Eu paguei barato. Eu paguei R$ 1.959 dela. Já teve ofertas mais baratas dela que eu publico no grupo do Descontão, que é esse QR Code que está aqui. Então, se quiser acompanhar também as ofertas, aponta a sua câmera aqui e acompanha as ofertas. Então, eu paguei R$ 1.959 já com taxa de envio e eu estou feliz. Estou satisfeito. Se você quiser comprar, lembrando, link na descrição. E se ficou até agora, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu quero que você deixe um like nesse vídeo agora. Se inscreve no canal se ainda não fez pra você me ajudar a chegar a 10 mil inscritos. E fico por aqui. Um abraço a todos vocês. Um beijo. Muito obrigado. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho